A equipe da SECTUR está empenhada no trabalho de montagem dos kits lanches que serão distribuídos para as famílias dos alunos da rede municipal de ensino. Aproximadamente 3 mil kits serão encaminhados para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social responsável por essa distribuição. Tínhamos algumas merendas nas nossas escolas ainda, porque iniciamos o ano e colocamos na escola a merenda. Agora a gente precisou retirar. Primeiro momento, foram feitas as cestas nas escolas. E aí cumprimos o que o decreto aprovado por nossos vereadores dizia. Pegamos, montamos e encaminhamos para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Agora estamos numa segunda fase que foi recolher todo o produto que sobraram na escola, que não deu para fazer as cestas, trouxemos para esse galpão ao qual nossos profissionais, nossas nutricionistas e profissionais da merenda da Secretaria estão montando novos kits, um total de provavelmente 3 mil kits a mais aqui, para ser encaminhado também para o desenvolvimento social. E aí a gente finaliza essa etapa de distribuição dessa merenda que tínhamos armazenada nas escolas e ao mesmo tempo estamos discutindo com o Banco do Brasil um cartão ao qual a gente vai disponibilizar um valor para que os pais e todos os pais e todas as crianças possam ter direito a esse recurso da merenda escolar. Temos de recurso federal por volta de R$ 277.500 por mês para nossos alunos, para a merenda de nossos alunos. Isso vem vindo do governo federal. O que corresponde, dividindo esse valor por 30.734 alunos, daria um total de aproximadamente, eu acho que dá R$ 9,02 por mês apenas. Incluindo o que temos de recurso, o resto, quem coloca é a Prefeitura para dar merenda de qualidade para nossos crianças. Com isso a gente está definindo um valor para que esse cartão seja destinado para as crianças. É a Prefeitura de Itaboraí com a força do povo. Com isso a gente tem de que fazer um valor para não ser adequado. A independência do povo. Com isso, Moina estudariam o mundo. E tem de que talvez tenha grande uma coisa apenas.